A preparação dos quadros, retiramos o motor para rever componentes de roda, ver se tem alguma folga, algum parafuso que se desse a nível interior do motor, não fizemos nada, foi só mesmo colocar o óleo, filtro de óleo, ver massas, está tudo ok, óleo, os parafusões, não se dê nenhum parafuso, olhar para os parafusos, se estão esticados, se não estão. Motor é de sério, motor, a caixa também é de sério, é tudo material de origem, por isso que às vezes ainda demora, é tudo material caro para terem stock também, não conseguimos fazer stock tudo. Desarmei o diferencial todo, meter rolamentos novos, que não há prova enorme e já há um ano e tal que não se mexia em nada. Metemos rolamentos, retentores, engos, os veios também, olhar, rolamentos das rodas, basicamente é essa manutenção, não é muito mais do que isso. A nossa equipe é composto por seis pessoas, na preparação do carro, fora dos ralês, tem mais, mais sou eu, tenho a ajuda de mais um mecânico, que é o Gustavo, que é o Bruno, que ajuda de mim isso também, tenho o Batshapas, que está ali pronto a interver que isto é um carro, não se consegue arranjar material pronto, só encaixar, muitas das vezes é preciso adaptar, mas eu, cada vez que vou à assistência, tenho que meter-los atrás, é mesmo dispendioso. A frente, normalmente, por exemplo, neste Rally Vinho Madeira, o que eu faço, é os da frente, como faço as classificativas, logo que eu tenho uma assistência, meto-os da frente atrás, já chega ao final das classificativas, antes da assistência, já está nas lonas mesmo, já está vendido os meus. A manter esta reparaçãozinha, praticamente a revisão, é uma coisa de dois, três dias, a pensar que isto é feito após a liberá-lo, é sempre depois das 18h há que começarmos no carro e é o sábado. Os objetivos, os objetivos são sempre os mesmos, é brandear o povo que está na estrada à nossa espera, que a nossa futilharia mesmo é o que eu trago para casa, mas a lembrança que eu trago das pessoas que estão na estrada a me aplodeir e o carinho que recebo na estrada, isso para mim é a grande taça que eu trago, a minha futória é essa.